Esta terça-feira foi marcada pela missa que inaugura o pontificado de Francisco. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a cerimônia no Vaticano. A reportagem é de Daniela Almeida. O Papa Francisco entrou na Praça São Pedro, na cidade do Vaticano, em carro aberto logo cedo. Lá, saudou o povo que veio assistir à missa inaugural do pontificado. Todo o trajeto foi percorrido em 17 minutos. De acordo com o Vaticano, aproximadamente 250 mil fiéis, turistas e religiosos lotaram a praça na manhã desta terça-feira. Ele encontrou mensagens de boas-vindas e bandeiras que representam diversos países. Entre elas, muitas são do Brasil. Ele era pobre e vai trabalhar com os pobres. E depois ele vai unir as religiões. Parece ser uma pessoa muito simples, humilde e eu gosto disso. A missa durou cerca de duas horas e foi rezada em latim. O Papa Francisco recebeu manto, anel e o livro dos evangelhos para marcar o início da missão. 32 líderes religiosos e mais de 130 chefes de Estado participaram da missa inaugural do pontificado do Papa Francisco. Entre eles, a presidenta brasileira Dilma Rousseff. É a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro participa de uma solenidade como esta, aqui no Vaticano. De acordo com o Itamaraty, a presença de Dilma aqui na Itália demonstra a satisfação do Brasil pela posse do primeiro latino-americano para liderar a Igreja Católica, que tem 1 bilhão e 200 milhões de seguidores. Deste total, 40% estão na América Latina. Muito feliz de estar aqui e saber que Deus ha mirado para a nossa querida grande pátria latino-americana, que tem necessidade de amor e de consuelo. Após a missa de posse, a presidenta Dilma Rousseff cumprimentou o novo Papa e por alguns minutos conversaram. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com o Papa Francisco no Vaticano. Nós vamos ter no Brasil a jornada da juventude. E essa jornada da juventude, eu tenho a ligeira impressão que é o maior evento que o Papa vai participar. E isso vai trazer e vai atrair para o Brasil uma multidão de jovens católicos, que serão muito bem recebidos, como a gente sempre faz. E esse eu acho que vai ser o tema central do meu encontro com o Papa. A presidenta Dilma Rousseff ainda teve encontros nesta terça-feira com os presidentes da Eslovênia e da Argentina.